Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse ácido glicólico, peeling de ácido glicólico a 10% da marca Puro Peeling. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês aqui a minha experiência com esse peeling de ácido glicólico, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. E, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já deixa seu gostei para mim. Então, gente, eu comprei esse produto no mercado livre. Confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho com medo de usar. Eu comprei esse peeling de ácido glicólico. Na verdade, eu queria comprar o da Deodineurin, mas estava muito caro. E eu resolvi comprar esse aqui que estava um pouquinho mais barato, que é o da Puro Peeling, que foi R$35,00, se eu não me engano, R$35,00 ou R$30,00. Ele vem com... ele é 10%, como eu já falei para vocês, e ele vem também com neutralizador. Aí eles mandam esse... na embalagem, junto com o produto, esse modo de uso, né? Todas as instruções para você usar o produto. O peeling de ácido glicólico é excelente para a pele oleosa. Minha pele é extremamente oleosa e ele ajuda a renovar a pele, né? Então, eu vou deixar no blog detalhadamente, bonitinho, sobre o ácido glicólico. O peeling de ácido glicólico no meu blog. O link vai estar aqui abaixo, tá bom? Aqui é só para compartilhar com vocês a minha experiência mesmo com o produto. Eu vou passar um tequizinho para vocês usando esse produto. Então, vamos lá, gente. Eu vou usar um recipiente de plástico, que é o que eles indicam, né? No manual de instruções, para que a gente possa colocar o ácido glicólico, o peeling de ácido glicólico nesse recipiente, para passar no rosto. Eu pego um pumpzinho, como eu estou mostrando para vocês aí, e coloco no recipiente. E agora eu vou usar um pincel. Você pode também usar um cotonete, né? Eu acho flexível, com algodão, mas eu vou usar esse meu pincel, que eu gosto dele, e eu vou usar ele no meu rosto. Eu vou aplicando em todo o rosto. Esse peeling de ácido glicólico não me deu alergia. Nesse momento que eu estou passando, quando eu passo o produto no meu rosto, ele não arde, não me dá nenhum incômodo para mim, tá? Minha pele não é sensível, minha pele é extremamente oleosa e tem muitos polos abertos. Então, para mim, ele não deu alergia. Aí fala que depois que a gente aplicar em todo o rosto, deixar de 5 a 10 minutos. Mas eu só deixo 5 minutos, eu não deixo mais que 5 minutos. Aí depois de 5 minutos, eu vou aplicar o neutralizante, o neutralizador. Já se passaram os 5 minutos, gente, e agora eu vou aplicar o neutralizador. Eu coloco algumas gotinhas, eu acho que coloquei umas 10 gotinhas. Eu não conto as gotas, eu vou colocando e vou aplicando no rosto. Eu já lavei o pincel e lavei o recipiente, tá? Depois que eu apliquei o ácido glicólico, eu lavei o recipiente e o pincel. E por isso que eu vou usar o mesmo recipiente e o mesmo pincel. Mas eles estão limpos. No momento que eu vou aplicando o neutralizador, a loção que neutraliza o peeling, eu sinto um pouquinho, mas bem suave, bem sutil, uma ardência, sabe, na pele. Mas é bem sutil mesmo. Bem leve, bem suave. Aí depois que eu aplicar todo esse neutralizador no rosto, espera 2 minutos. E enxágua bem o rosto. Enxaguei muito bem o meu rosto. Agora já enxaguei meu rosto, gente, tô secando. Não pode esfregar o rosto, tem que secar o rosto pressionando a toalha no rosto, pra secar bem o rosto e não agredir o rosto quando esfrega, sabe? Não pode esfregar a toalha no rosto. Agora eu vou aplicar o Niacinamide, dessa marca Gia Naturalis. Tem resenha desse produto no canal também, que ele é muito bom pra pele oleosa. E ele é um excelente hidratante, ele cuida bem da pele, ele acalma a pele, sabe? Como a pele acabou de passar por um peeling, eu resolvi aplicar, eu sempre aplico, na verdade, esse Niacinamide, que ele acalma a pele. E a pele fica muito mara. Eu sempre aplico esse peeling de ácido glicólico à noite, sempre tem que ser à noite, porque você não pode tomar sol. E eu aplico uma vez por semana, e a minha pele no dia seguinte fica muito bonita. Então, gente, eu usei esse produto. A minha experiência foi bem positiva, a pessoa está com medo de usá-lo. A minha experiência foi bem positiva, a minha pele não descamou. Geralmente, peeling com ácido glicólico ou qualquer outro tipo de ácido, a pele costuma descamar um pouquinho, mas minha pele não descamou. Então, eu amei esse produto por causa disso. E a renovação da pele também foi muito boa, eu gostei demais. Então, vale super a pena, fica a indicação. Se você não tem pele sensível, pelo amor de Deus, gente, se você tem pele sensível e se sua pele não é oleosa, não use esse produto, tá? Esse produto é indicado pra pele oleosa e pra pele não sensível. Então, foi isso que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vale super a pena testar esse produto. Testa com calma, com cautela, deixe menos tempo. E você vai vendo, vai acompanhando a sua pele como que ela vai reagindo com esse produto, mas ela é muito boa. Eu super indico ele. Então é isso, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.